Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidenta, deputada Carla Machado, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 4 minutos. Lida é aprovada a ata. Passa seu expediente inicial. Primeiro orador inscrito, a tia Ju. Não encontra presente. E a gente passa, então, a palavra para o deputado Luiz Paulo Corrêa. Senhora Presidente, deputada Carla Machado, Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhora intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria rememorar as últimas 24 horas do Parlamento Fluminense. As comissões de orçamento, tributação e o sindicato dos auditores fiscais fizeram, com permissão da presidência do deputado Rodrigo Bacelar, uma audiência pública, ontem aqui em plenário, que começou às 13 horas e findou às 18 horas. E o tema foi a reforma tributária. Discussão bastante profunda sobre um tema de alta relevância que vai modificar em profundidade as relações de arrecadação de ICMS e ISS nos estados e municípios em relação à metodologia atual. até porque o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, o Imposto sobre Serviços, ICMS de Competência Estadual, e o ISS de Competência Municipal, se fundirão num novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esta é uma definição simples de se fazer, mas difícil de se instituir. Porque vai implicar em um período de transição de sete anos entre os dois sistemas e nesses sete anos nós estaremos vivendo momentos muito complexos e difíceis, porque isto afeta o Pacto Federativo e as próprias arrecadações dos estados e dos municípios. Mas a Câmara aprovou e hoje já está no Senado Federal, que dará a devida atenção, fazendo audiências públicas e etc. Mas aproveitando aqui o deputado André Correia, eu queria também saudá-lo pela audiência pública de hoje, que eu não estive presente, mas lá esteve a minha assessoria. E saudá-lo, porque o tema do gás é absolutamente relevante para o nosso Estado. Até porque, como toda reunião, e não foi diferente da sua, senhor presidente da Comissão de Orçamento, o Instituto Brasileiro de Petróleo e a Petrobras sempre vão dizer que o nosso gás tem muito CO2 que precisa reinjetá-lo para extrair o petróleo mais rápido, que isso vira um ganho de escala na extração de petróleo. Quando não é essa a verdade. Vossa Excelência conhece o trabalho recente da Pontifícia Universidade Católica sobre esse tema, que mostra claramente que nós estamos jogando gás fora, independente daquele que é inaproveitável porque tem o CO2. estamos perdendo de receitas de Royal de Participação Especial. Então, estou saudando a Vossa Excelência por esse debate que é absolutamente relevante. Eu estava sintetizando as duas audiências públicas de ontem e de hoje, nas últimas 24 horas, para mostrar também que a nossa Assembleia Legislativa é absolutamente produtiva em termos absolutamente relevantes. Então, agradecendo a presença de Vossa Excelência. Mas, continuando. Puxo esse tema porque tem uma coisa clara na Constituição, é que deveríamos respeitar respeitar o Pacto Federativo. Porque o artigo 1º da Constituição da República diz que nós somos a República Federativa do Brasil, composta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e que as cizentes devem viver de forma respeitosa, harmônica entre si. Isso diz a Constituição, mas, na prática, nós somos a República unitária do Brasil. A União passa a decidir praticamente sobre todos os temas para que Estados e Municípios continuem a bater continência. Não é à toa que na reforma tributária ela cria um Conselho Federativo onde as demandas judiciais serão tratadas no STJ e todas as auditorias para ver se os repasses em relação ao IBS estão corretos ou não será feito pelo TCU. Isto é, retira dos Estados a capacidade de legislar sobre o ICMS porque ele acaba e tira dos municípios a capacidade de legislar sobre o ISS porque ele se funde com o ICMS e passa para a União que também através do Senado Federal passa a ter o poder de definir a alíquota geral e junto com o Conselho Federativo a proporcionalidade de repasses da alíquota geral a Estados e Municípios. Então, o Pacto Federativo é desrespeitado a cada minuto. e muitas vezes os governadores por não quererem confronto com a União porque já são de alguma forma dependentes vão engolindo barriga aceitando cada vez mais esse rompimento do Pacto Federativo. E dentro dessa lógica é que é necessário todos nós que somos defensores do Estado Democrático de Direito também que sejamos defensores de se rediscutir profundamente esse Pacto Federativo que nesse momento histórico inexiste aliás inexiste desde a construção de diversas constituições inclusive a Constituição de 88. Na Constituição de 88 coube aos municípios legislar sobre ISS em 88 era um patinho feio era um imposto que não arrecadava quase nada e agora querem juntá-lo ao ICMS porque os tempos mudaram de 88 para cá com internet com informatização etc os grandes municípios principalmente viraram celeiros dos prestadores de serviço e o imposto nos grandes municípios que mais cresce é o ISS do um exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro onde a cidade do Rio de Janeiro arrecada por ano aproximadamente 7 bilhões de reais de ISS de imposto sobre o serviço e não chega a arrecadar 3 bilhões de reais de ICMS olha não tem jeito da cidade do Rio de Janeiro não perder como não tem jeito da cidade de São Paulo não perder como não tem jeito da cidade de Macaé aqui no Rio de Janeiro também não perder porque agora todo mundo está com o olho gordo em cima do ISS e aí a União quer ditar a regra do jogo e eu tenho que me bater nessa questão porque o estado hoje do Rio de Janeiro mas o Rio Grande do Sul mais Minas Gerais e mais Goiás estão em regime de recuperação fiscal e esse regime de recuperação fiscal a situação se agravou por causa da União que em 2022 especificamente em 1 do 7 de 2022 no governo Bolsonaro sancionou duas leis complementares federais a 192 e a 194 de 22 que reduziu as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis e fez o estado do Rio de Janeiro como outras unidades da federação perder 4,6 bilhões de reais em 2022 e a previsão de perda por causa dessas três leis complementares em 23 é na ordem de 8 bilhões de reais e com isso evidencia-se que no ano que vem vai ter que ser renegociado um novo regime de recuperação fiscal porque o que foi assinado já está destruído a semana passada o governo federal mandou para o Congresso Nacional projeto de lei complementar para restituir as perdas dos estados e municípios somente do ano de 22 que o montante do Brasil era aproximadamente perdas de 42 bilhões de reais e a União vai ressarcir quanto 50% 21 bilhões de reais mas de uma forma tipo Casa Bahia em três parcelas então o Rio de Janeiro será restituído não na sua perda de 4.6 somente em três e quebradinho bilhões em três parcelas mas não entrará dinheiro no caixa serão abatidos do pagamento do serviço da dívida e mais ainda e mais ainda o governo federal está prometendo mandar para o Congresso Nacional ainda esse mês uma modificação da lei complementar de regência dos regimes de recuperação fiscal para que os regimes passem de nove anos para doze anos como isso fosse um grande alívio qualquer um que tome dinheiro emprestado sabe que com juros altos quanto maior o prazo mais você gasta se nós estamos sendo extorquidos por juros da União juros real de 5,2% ao ano mais as correções mais a correção monetária a de convir que você estender o prazo de regime de nove para doze você vai pagar mais juros ainda então na verdade a União não tem nenhum desejo claro que os estados se recuperem então a gente tem que aprofundar essas discussões porque isso está tudo dentro do conceito de pacto federativo parece e não é a crítica a esse governo é a todos os governos que o país tem um presidente da república um congresso nacional e que estados e municípios são figuras decorativas tanto é que na reforma tributária o conselho federativo que está sendo criado discutimos isso ontem basta ter uma bandeira e um hino que vira o segundo maior ente subnacional a maior que estados e municípios sem que nenhum dos seus membros tenham sido eleitos de forma decocrática porque todos serão indicados então senhora presidente fica aqui o meu resumo e ao mesmo tempo as minhas considerações sobre os tempos difíceis que nós continuamos a viver quando não se respeita o artigo primeiro da construção da república muito obrigado senhora presidente próxima oradora escrita é a deputada Tia Ju boa tarde senhoras e senhores telespectadores aqueles que nos acompanham pela TV Alerj saudar aqui a nossa presidente do expediente inicial a Carla Machado essa grande mulher também foi uma grande gestora do seu município e hoje está conosco aqui que muito nos honra tê-la aqui nesta casa presidente o que me traz essa tribuna hoje é um fato que eu não poderia deixar passar exatamente neste mês que é o mês nós sabemos que estamos comemorando comemorando no sentido de de luta e perspectiva de avanços que é o agosto lilás que é o combate enfrentamento a violência contra a mulher que não há o que se comemorar mas há o que se trabalhar na perspectiva do enfrentamento dessa crueldade que é a violência contra a mulher no combate acirrado na prevenção mas também é o mês agosto verde para quem não sabe que é o mês da primeira infância então a gente fala aí de cuidado trato zelo proteção a linha de na linha de rede de proteção a mulher e também no sentido da primeira infância que é a terridade de todo ser humano que é gestado a partir do ventre de uma mulher e hoje eu quero falar sobre o criança feliz quase todo mundo conhece esse programa que era um programa criança feliz e que hoje na época ele foi instituído como programa em 2016 e permaneceu perdurou de 2016 até esse exato momento mas graças a Deus um programa que é um programa de sucesso que cuida da primeira infância da terra idade das nossas crianças passa agora a ser um programa de estado o que quer dizer isso tia Ju é um programa agora que é independente de governos A, B ou C ou D ele passa a integrar um programa dentro do nosso sistema único de assistência social que é o SUAS e passa a ser uma política permanente sem o risco de interrupções com a mudança troca de governo ele não será mais interrompido ele terá todo o amparo e subsídio para a continuação o repasse de recursos para que ele continue sendo aplicado na comissão intergestora tripartite que aconteceu recentemente que é a CIT conhecida como a CIT do SUAS em reunião realizada agora em junho junho passado nós já passamos junho, julho agora estamos em agosto a minuta da resolução do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome fez ali dentro dessa minuta o reordenamento das ações da assistência social do programa Criança Família então ele passa a integrar o corpo de proposta da assistência social e esse reordenamento ele segue as diretrizes que são estabelecidas no marco legal da primeira infância e será feita gradativamente esse reordenamento e ele visa garantir um orçamento específico para os estados e municípios para manutenção do atendimento às crianças e às gestantes esse avanço merece com certeza uma comemoração porque é uma política de estado que passa a se efetivar e que será fortalecida visando aí o atendimento contínuo inclusive nós temos aqui aprovado presidente um programa de atendimento aos primeiros mil dias de vida das nossas crianças que nós criamos aqui a partir do nosso mandato e agora a gente tem essa grande notícia de integrar o programa criança feliz dentro da da política do SUS da política sócio-assistencial e que vai garantir aí a continuidade do atendimento às nossas crianças as visitas domiciliares e que é quem faz todo acompanhamento à primeira infância do SUS que hoje agora será integrada diretamente ao SUS que era só acompanhado mas hoje integra o que será SUS criança feliz deverá continuar priorizando as crianças de 0 a 72 meses e suas famílias crianças de 0 a 36 meses escritas no Cade Único para o programa para os programas sociais o Cade Único é quem faz esse cadastro crianças de 0 a 72 meses beneficiárias do benefício de prestação continuada conhecido BPC famílias beneficiárias do benefício primeira infância do programa Bolsa Família as que perderam as que perderam ao menos um dos seus respectivos familiares em decorrência da Covid-19 ou por feminicídio é bom que a gente ressalte isso que essas crianças também estarão estão já incluídas de povos e comunidades tradicionais pessoas em situação de rua migrantes e refugiadas em medidas de proteção gestantes e nutrizes escritas no Cadastro Único para programas sociais também do Cade Único gestantes que recebem o benefício variável familiar do programa Bolsa Família então queria dar essa notícia e dizer o quanto eu estou feliz eu que sou defensora árdua da primeira infância inclusive aqui nós temos e somos presidente da frente parlamentar da família da adoção e da primeira infância quero aqui nessa fala do expediente inicial dizer o quanto fico feliz do programa Criança Feliz agora sim uma política instituída dentro do SUAS que é o serviço de assistência social e que não terá mais perigo nem risco de descontinuar o atendimento a essas famílias ganha a nossa sociedade brasileira como um todo e ganha principalmente as nossas crianças e adolescentes independente de que governo que estiver as nossas crianças e que seja qual for governo que esteja tem que atender e ser priorizado na nossa Constituição Federal e também no estatuto da criança e do adolescente a criança é prioridade absoluta é o único sujeito de direito que a Constituição Federal coloca como absoluto e que infelizmente no nosso país a criança ainda não é tida como prioridade absoluta e precisa passar a ser então viva ao criança feliz viva as nossas crianças que viverão muito mais feliz obrigada presidente obrigada a todos obrigada tia Ju não havendo mais nenhum inscrito a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão tia Ju tia Ju Obrigado.